Fala aí jovens, vamos lá, mais um episódiozinho da nossa história, né, do Naraka Blade Point. Vou continuar aqui hoje com o nosso confronto, porque pelo que eu entendi é a história principal que tá rolando. Essa fase aqui eu não fiz ainda. Sapulha, vamos matar o sapulha. E olha lá, eu tenho um limite ali, tipo um poison. O que? Deixa eu, peraí, 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 ô vagabundo. Tá boa palhaçada, vem você também, vem você também garotinho, vem você também, isso. Esse bicho aqui não quer saber não. Ai meu Deus, vou entrar agora. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Meu Deus. Faz complicado, hein. Mecânicasinha safada, mano. Pior que eu já até me perdi onde eu tava já, velho. Mas deixa eu aproveitar que esse grandão tá sozinho aqui. Sozinho entre aspas, né. Tô te vendo, what the fuck. Tô na hora. Hum. Ah, danado. Ele começa a brilhar depois, vocês viram que da hora? Ele dá o... Ele sobe e depois que ele brilha azul pra dar o... Tá começando a ficar um pouquinho mais complexo as mecânicas. Esse confronto aqui, eu diria. Talvez. Derrote monstro e quebre as moitas. Cara, o que que seriam as moitas? Será que é esse negócio azul que eu não tô quebrando? Será? Hum. Tem mais uma moita. Deixa eu ver se é isso, cara. Porque a outra lá tá acesa, né. Não. Cagou na minha cara. Terminar de matar os bichos aqui, vamos ver. Subiu? Toma. Já te li, minha filha. Tá lido igual um livro já, irmão. Não tinha falado que um golpe não funciona duas vezes com um cavaleiro, rapaz. Pelo amor de Deus. Ah, essa... Moitas de miasma não... É o nome do bicho, velho. Eu não tinha reparado, pô. É o nome da sereazinha lá que desaparece. Aqui eu acho que é o chefe, eu acho. Ela tem que matar a última pra poder ir pra ali. Seis horas depois. O mapa aparece onde elas estão. Ah, mas e aí, velho? Eu faço o que? Eu já passei com um milhão de vezes. E aí? Eu não sei o que fazer. Não tem mais mob, pô. Oi, linda. Ah, agora apareceu. Será que eu tenho que bater no sino pra ele vir? Mas o sino não servia pra isso, pô. Ah, pô. Pera aí, não. Zoado. Tinha um mob... Um mob, porra. Filha das putas aí, né. E aí, sapulha. Eita. Fala tu uma linguada dessa no c... Pegue. Que? Que? O que a sapo tá fazendo? Caraca, sapulha. Qual foi, irmão? Nossa, agora eu quase que errei. Ele espera pra caramba desse ataque. Ainda bem que deu tempo de fazer duas vezes. Eita, nós. Caraca, muito rápido isso. Como é que escapa dessa parada, mano? Mata não, mata não. Mata não. Dá pra deixar mais um pouquinho vivo. Opa. Opa. Fala matar, hein? Já era, irmão. Hippie. Não, foi hippie ainda não? Meu Deus. Aí. GG, GG. Ah, maneirinha. Essa fase foi maneiro, foi maneiro. Teve aquele mob ali que ficou invisível, foi troll. Não venhamos. Vamos mais uma. Acho que agora dá pra concluir esse capítulo, eu acho. Vamos lá. O desastre do abismo. Let's go. Esse aqui já é chefão. É, geralmente o último do capítulo é chefão já direto. O desastre do abismo. Olha lá. Pô, o Naraka faz uns chefes muito daora, né, velho? Você tá atacando, Fih? Eu não tô vendo, mas você tá só pulando, tá? Ué, ele só ameaça? Então toma ele porrada, Fih. Ui! Hum, isso aí deu pra ver, irmão. Ah, eu vi esse também. Não sei porque que não saiu não, mas tudo bem. Tô achando você meio lerdo, tá? Queria falar, você é bonitão. Tem uma armadura top, mas acho que tu vai mamar, irmão. Ele só ameaça, Fih. Não entendi muito bem, não. Meio bobão, né? Ah... Ah, certo. Ei! Ok. Nada demais. Ah, eu sabia que tinha mais coisa aí. Ah, eu sabia que tinha mais coisa aí. Na verdade, o que eu tenho que matar é a bolinha, no caso. Entendi. Ah... São tipo... Mano, interessante. Tava muito fácil mesmo, ok. Previsível, irmão. Opa, isso aí não foi previsível, não, mouse. Ah, agora ele atacou. Porra, até me beitou. Que antes ele não tava atacando com isso aí. Ele tava dando só o bait. Ah, minha nascosta, vagabundo. Tá ficando mais espertinho, né? Tá certo. Ah, agora falou de dar bait, né? Beitou. Suave. Ah, esqueci. Agora ele tá dando um golpe. Um segundo golpe. Lá vem as ondas. Olha a onda! Olha a onda! No troubles. Nice. Nice. Sim. Hum. Ah. Foi! Bonito, chefe. Mas bobo, né? Bobo demais. Pelo amor de Deus. Modo difícil desbloqueado. Hum. Aí, ó. Agora... Mas será que é a mesma coisa, só que no modo difícil? É isso? É, pior que é. São as mesmas fases, só que no modo difícil. O que será que muda? Aí, isso tá bom. Evoluímos aí. Seguimos um pouquinho mais pra frente. Tá aqui minhas recompensas. Pelo amor de Deus. Tem herói novo pra se lançar. Tem que farmar as moedinhas logo pra ficar no esquema, né? Bem, jovens. Então tá aí mais uma gameplayzinha. Evolução rápida aí no modo confronto. Chegamos no modo difícil. Estamos continuamente evoluindo. Permanente, retilíneo, constante, frequente, constante. Acho que eu falei constante duas vezes. Então é isso, jovens. Gameplayzinha rápida aí de progressão no modo confronto, que é o modo história, se você não tá ligado, né? Tem esse modo aí no Battle Royale Naraka Blade Point. Free to play pra você aí em diversas plataformas. Você pode jogar na Steam ou aonde você quiser. Tá em todos os lugares. Aonde você for, o Naraka estará lá. Achou que eu tava brincando? Link na descrição aí pra você baixar e jogar totalmente de graça. Os personagens que tem no jogo, você consegue todos eles. Eu não comprei nenhum personagem, tá? Nenhum deles. Não liberei todos ainda. E eu sou um cara casual, tá? Porque eu jogo bem devagarinho, jogo bem de vez em quando. E ainda assim consigo comprar todos os personagens que eu quero. Vai ter um personagem novo em breve. Aí eu já tô juntando as moedinhas. São 12 mil pra você comprar um personagem novo. Então fica aí pra você a dica. Joga o free to play. Você só gasta mesmo com cosméticos, se você quiser. Dá likezinho no vídeo que ajuda demais, cara. Esses vídeos aqui do Naraka, parceria muito braba aqui do canal. Então, todo comentário, todo like, tudo que você faz aqui de interação, ajuda muito o nosso canal seguir adiante. Então, comenta aí. Interaja com o vídeo. Se você curte conteúdos como esse do Naraka e de MMORPGs, jogos multiplayer de forma geral, interaja com esse vídeo e se inscreve pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu posto vídeo quase todo dia, beleza? Tem aí links no canal pro meu Instagram. Caso você queira acompanhar meu legado como GamerPseudo Maromba, cola lá. Pode mandar mensagem, trocar ideia, sugerir vídeo. Qualquer coisa, eu respondo todo mundo lá no direct e a gente se esbarra no próximo vídeo, galera. Aquele abraço pra vocês e eu fui.